Como fazer personagens cativantes e interessantes? Como fazer para que os diálogos do texto se tornem naturais, mas ao mesmo tempo vão direto ao ponto para a história? Afinal de contas, roteiro, diálogo, personagens... Como faz? Antes da gente começar a falar, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você estiver curtindo, tem uma playlist com vários episódios dessa série para você poder assistir e ficar por dentro de Como Faz? Séries. Então vamos lá. No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre personagens e diálogos. Que na verdade eles são elementos que andam um ao lado do outro. Afinal de contas, sem o personagem não existe diálogo, não é mesmo? Os personagens são a parte mais importante de uma história porque é através deles que a gente vai contar essa história. A gente se coloca no lugar do personagem para você ter o seu ponto de vista e desenvolver a narrativa. Mas o personagem não é simplesmente uma pessoa que aparece. Esse personagem, quanto mais bem desenvolvido e mais bem estruturado ele for, mais rica a sua história vai ser. E para você fazer um personagem interessante, existem alguns pontos que a gente tem que destacar aqui para vocês. O primeiro deles é a gênese do personagem. Ou o que a gente chama bastante, frequentemente, o background do personagem. Essa gênese é a história pregressa do personagem. É tudo que aquele personagem viveu desde que ele nasceu até o momento onde a história começa a ser contada. Você pode achar que é um pouco de exagero isso, mas isso é o que vai determinar todas as ações do personagem. É necessário você voltar lá atrás mesmo, porque dependendo da infância que ele teve, ele vai reagir a alguma situação de uma certa maneira. Quanto mais informações você tiver sobre o passado do personagem, desde onde ele nasceu, quem eram os pais dele, que time ele torce, qual a religião dele. Quanto mais informações você tiver sobre esse personagem, mais fácil vai ser para você decidir quais são as ações que aquele personagem toma em determinadas situações. E inclusive para você que está escrevendo, o personagem acaba se tornando basicamente automático. Porque você conhece tão bem a história dele, tão bem tudo que ele já passou, que de repente você não tem nem que ficar pensando que caminho tomar. Ele simplesmente vai e toma. Existem na internet uma série de questionários que podem te ajudar a desenvolver personagens. Que são questionários com perguntas simples. Dizendo onde o personagem nasceu, como era a família dele, como foi a infância dele, onde ele estudou, como é que ele... Perguntas simples que vão ajudar a desenvolver o seu personagem de uma maneira mais detalhada. Quanto mais detalhado você tiver para você e para o ator que vai viver aquele personagem, é fundamental. A gente, por exemplo, quando fez 180 graus, cada personagem tinha em torno de 4 a 5 páginas de história. Nada disso é visto no vídeo propriamente dito. A gente não viu o acontecimento, mas a gente vê nas ações e reações dos personagens. Inclusive, uma das maiores dificuldades do escritor é conseguir trazer isso para o vídeo, sem deixar parecer que você está mostrando, assim, tipo... Ah, esse aqui é o perfil... Sombras e válvulas de escape. Os personagens mais interessantes do cinema são aqueles que são imperfeitos e que tem características que tornam eles mais humanos e mais falíveis. Nenhum personagem pode ser 100% um grande vilão filho da mãe que vai sempre agir mal o tempo inteiro, porque senão isso não é uma coisa real, não é uma coisa que acontece. Em algum momento ele tem um amigo, ele vai ter uma interação. Da mesma forma, nenhum personagem pode ser completamente bom, completamente perfeito, sem nenhum problema. Sem nenhuma sombra. Até o super-homem tem a kriptonita dele. É muito importante você criar essas sombras e válvulas de escape, exatamente para criar essa tridimensionalidade, que é uma palavra que a gente usa muito aqui no Como Faz, porque realmente é bem isso. É você ver todos... dar um volume para o personagem. As sombras são exatamente essas falhas, são de repente segredos, são coisas que ele não necessariamente mostra com as falas dele, mas muito com as atitudes. E as óvulas de escape são artifícios que o personagem utiliza quando ele precisa se desligar dos problemas dele, ou quando ele não consegue lidar com alguma coisa que ele está vivendo. Pode ser um vício, pode ser uma característica do personagem, pode ser uma forma com que ele trata as outras pessoas, ele pode se tornar grosseiro, se tornar evasivo. A gente tem alguns exemplos bem legais que dá para você ver um pouquinho essas características que a gente está falando agora na série 180 graus. Por exemplo, a Bruna. Qual é a sombra da Bruna? A Bruna tem a sombra de gostar do namorado da melhor amiga dela. Tem também a questão da bulimia, uma coisa que é particular dela, que a torna falível e não necessariamente isso está 100% mostrado no vídeo. Já o Arthur, por exemplo, tem uma válvula de escape que é a bebida. E a bebida está ali exatamente que é a forma dele botar para fora os monstros dele, assim como a Bruna tem o desenho. Da mesma forma que a válvula de escape da Bruna seriam os desenhos e as ilusões que ela cria em torno do garoto que ela não pode ter, a sombra do Arthur seria ele não conseguir aceitar o relacionamento novo da mãe com o padrasto dele. Um outro elemento que ajuda a enriquecer a história dos seus personagens são os arcos. O arco do personagem é mais ou menos o seguinte, é você saber onde o personagem vai começar a sua história e onde ele vai terminar. Se o seu personagem começa a história e termina exatamente da mesma forma, essa história não tem um arco de personagem. Mas agora, se o seu personagem era um personagem inseguro e no final da história ele se torna uma pessoa com segurança, madura, que sabe o que quer, então esse personagem teve um arco, a história dele se desenvolveu ao longo da história que você contou. Então, novamente, a gente utilizar exemplos dos 180 graus, a gente tem a Jaque. A Jaque começou sempre muito segura de si, muito dona de tudo e no final ela está super fragilizada, fazendo atitudes desesperadas, porque ela se vê completamente sozinha. Saudade, Jaque. Agora, um outro assunto que tem tudo a ver com personagens, que a gente também quer falar um pouco, é sobre diálogos. O diálogo nada mais é do que o que o personagem está dizendo, parece muito óbvio, parece muito fácil, mas como a gente já disse num outro vídeo, o diálogo não é simplesmente uma conversa jogada fora, essa é o que a gente chama de conversação. A principal diferença entre um diálogo e uma conversação é a seguinte, o diálogo tem que ser o mais próximo de uma conversação normal possível, só que um diálogo de um roteiro, ele não pode enrolar o espectador. Cada fala do diálogo tem que ser pensada de uma maneira e que aquela fala está dizendo alguma coisa para quem está assistindo. Exatamente, senão vira um papo completamente trivial que você está ocupando um tempo de vídeo e não está passando história nenhuma. O diálogo também serve de uma maneira sutil, se você quiser, para você expor alguma coisa do personagem, mas nunca de uma maneira direta. Então, ao invés de de repente você colocar seu personagem e dizer, Nossa, mas como eu gosto do Nando, de repente ela pode falar um, é, e o olhar dela dizer tudo, entendeu? Entre linhas, isso é uma parte importantíssima de qualquer diálogo. É muito comum que roteiristas iniciantes com pouca experiência escrevam coisas muito expositivas, como por exemplo, um casal que se telefona e tem uma conversa mais ou menos como a seguinte, Oi Paula, minha namorada, tudo bom com você? Lembra do Fred, o nosso cachorro? Aquele que é manco? Então, ele está um pouquinho doente e eu vou levar ele no médico. Ou, essa é clássica, oi? Sim, eu estou no banco sim. Não, 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 vou pagar a conta, mas eu vou daí daqui a pouquinho. Não, eu estou saindo. Já, já. Não, a fila andou. Não tem necessidade. A gente está vendo. No caso do casal do telefone, esse cara não se referia à garota como Oi, minha namorada, porque ninguém fala assim, né? E não diria, ah, sabe o Fred, o nosso cachorro, aquele que é manco? Ele sabe, é o cachorro deles. Não precisa, a gente sabe que tu está tentando dizer isso para quem está assistindo, mas essa não é a melhor forma de fazer isso. Além desses aspectos que a gente falou, é sempre bom frisar que a principal função de um diálogo é desenvolver a história e revelar coisas sobre os personagens, mas como a gente disse, não de uma maneira óbvia, né? É, através dos diálogos que você consegue falar para o espectador informações sobre o personagem, como se ele tem sotaque, se ele é de uma classe social mais baixa ou de uma classe social mais alta, sem dizer, eu sou de uma classe social mais baixa, mas de repente, da forma como ele fala, você consegue perceber que ele tem menos estudo, ou que ele é mais pobre, ou que ele é mais inteligente, entende? E por isso que é fundamental para o escritor observar pessoas. É fundamental para o roteirista entender as nuances das pessoas, porque isso colocado num diálogo, transforma o diálogo em uma coisa riquíssima. E você consegue expor o seu personagem, como eu já disse, sem ser de uma maneira tão direta. Você consegue trazer uma doçura, se for o caso da relação dele com uma outra pessoa, e todos esses aspectos que o Douglas falou. Então é importante, observe pessoas, observe sotaques, observe jeitos de agir e tudo mais, que você consegue colocar isso aí. Da mesma forma que os diálogos podem fornecer informações sobre o personagem, às vezes os diálogos podem ser construídos através de ações. O personagem não precisa necessariamente dizer eu odeio você, para você entender que ele odeia você. Às vezes as ações dele vão deixar clara que ele odeia você. Por exemplo, se dois personagens se encontram na rua e eles viram o rosto um para o outro, eles não se olham. Você consegue perceber que eles não se gostam. E agora se eles se encontram na rua e eles se olham e abrem um sorrisão, vocês percebem que eles se gostam sem que eles precisem dizer nenhuma palavra. Uma outra coisa que é muito comum nos roteiros iniciantes, é que os personagens eles estejam conversando, sem que eles estejam fazendo alguma ação junto. E normalmente quando a gente está conversando com alguém na vida, a gente está fazendo alguma coisa além de só conversar. Então é sempre bom tomar esse cuidado de pensar o que aqueles personagens estariam fazendo enquanto eles estão tendo aquela conversa. Que é a realidade e o movimento para sua cena. Bom, então nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre roteiro para vocês, diálogos com personagens. E a gente já tem um outro vídeo sobre roteiro, que você pode ver clicando nesse link que eu vou deixar aqui do lado do card. Onde a gente fala um pouco mais sobre estrutura de roteiro, etc. A gente vai voltar a falar desse assunto, porque é um assunto que rende muitos vídeos, pode ter certeza. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é arroba a gente faz séries, barra a gente faz séries, é tudo a gente faz séries tudo junto sem centro. Se quiserem fazer perguntas para a gente sobre roteiro, sobre produção de vídeo, sobre fotografia, comenta aqui embaixo, a gente faz um vídeo sobre isso, ou responde nos comentários mesmo. Fiquem ligados que de vez em quando também a gente vai aparecer em uma live aí, para poder responder todas as suas perguntas. Então só fica ligado nas nossas redes sociais. Belezinha? Então, muito obrigado pela sua audiência e um beijo.